Oi, eu sou o Pipe, e se tinha um jogo que eu tava animado, sem dúvidas algumas, esse jogo era Dragon's Dogma 2. Afinal de contas, a última vez que a gente teve notícia sobre esse jogo foi há 12 anos atrás, e já tava mais do que na hora de lançar um novo jogo. E como eu sou um belinho de nerdola viciado em jogo RPG, eu decidi trazer uma série aqui mostrando como é que vai ser a minha experiência jogando Dragon's Dogma 2. Bem, se você curtiu da ideia, deixa o seu like aí, e agora bora pro vídeo. Tá, legenda ligada, obviamente. Português. Eu prefiro a dublagem japonês, rapaziada. Na verdade, eu tenho 22. Eita. Eita. Iniciar jogo. La Conexion de la Vontade. Eu não consigo ler isso daí, tá numa língua. Convicção é a vontade humana de alcançar o seu poder mais profundo. Eu não consigo ler o seu poder mais profundo. Pesados convidados, um minuto de atenção. Por muito tempo, nossa vermúrdia tem sofrido, sem um verdadeiro monarca para guiar o seu povo. Décadas já se passaram desde sua majestade Irlande sumiu do trono dracônico. Suportamos por muito tempo, mas nada disso foi em vão. Por fim, os sinos ressoam na era dos governantes. Finalmente podemos celebrar a chegada do nosso soberano por direito. Tô tentando fazer o meu melhor aqui. O retorno do sobrão! Tô tentando fazer o meu melhor. Eita! Quem é esse cara? Minha nossa! Que visão abençoada! Vossa majestade terá minha eterna lealdade. Dessa majestade, como esperei por esse momento. Gostaram, gostaram da dublagem? Gostaram? Dublagem atual aqui, ó. Pô, eu já vou começar sendo um rei? É meme, né? É meme, né? É meme, né? É meme, né? Vejam! Encontra-se diante de vós o verdadeiro herdeiro do trono dracônico. O escolhido pelo dragão como seu inimigo. Contemplem e regogizem-se. A sorte finalmente nos trouxe o nosso salvador. Finalmente! 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 Abençoado seja! Pois apenas os sobrão podem nos guiar. Aclamem! Os sobrão! Todos os presentes jurem lealdade ao sobrão. Unamo-nos na esperança que um reino nunca se extingua. Vida longa, sobrão de vermúdo! Eita! Nassen! És tu que terá que governar, que derrotar o dragão. Se quiser ver como este mundo é de fato, abandona a tua razão. Deixe de lado teu coração e tua vida. E demonstra a tua vontade. Pois nada além da tua ambição pode alterar o curso dos rios do destino. Que derrotaram de rumo ali! Que brincadeira! É isso! Cela da área de escavação. Eu sabia! Tava bom demais eu começar sendo rei, né? BOM DEMAIS! É isso, rapaziada! Sempre que rolar a cena, um cutscene eu vou... Eu vou dublar tudo. Não se preparem pra ver cenas incríveis como essa Já que o jogo não tem em português Não, é só ficar mais quietinho Aí agora é pra eu criar meu personagem, né? Agora, qual de vocês era? Não sejam tímidos Eu preciso registrar seu nome e rosto Vamos lá, dê um passo à frente Você pode usar o prisioneiro como modelo Ou selecionar o prisioneiro encapuzado Pra personalizar do zero a aparência do seu personagem Tá, eu quero pegar o personalizado Porque eu já fiz um personagem No... na live agora Eu sabia, eu não consegui ler Deseja usar os dados de personagem resistente Para criar um nascent? Sim Aí ó, tá pronto Aí eu aí ó, aí eu Que por algum motivo fiquei muito parecido com o Cellbit Pobre com Prime Pobre com Prime Combatente Foi o que eu escolhi pra começar Eu quero jogar cor pra cor Ou de ladrão ou de combatente Mas eu quero ir de combatente inicialmente E depois trocar É só deixar loiro Mas eu tô loiro Esse é o loiro do jogo Vou tentar deixar mais loiro Calma lá Aqui ó, vou deixar aqui Esse loiro Deixei mais loiro A barba mais loira também A barba não é loira A barba é essa daqui Só que essa barba é tão feia Deixa eu ver se tem mais outras Vou pegar aquelas raspadinhas Que tem mais pra baixo Hum, não Não, não, não A barba é algo assim Esse pá Mas pô, feião Essa barba aqui Vou pegar um tom mais clarinho Dessa barba também Vou pegar aqui assim ó Fazer o mesmo pra sobrancelha Finalizar mais Finalizar É isso Vou com isso daqui Mas eu tô muito magrinho Pô, eu vou deixar assim rapaziada Não tem muito pra onde correr não Tá ligado Vou ficar parecendo o Celtic mesmo É isso É poucas Não gosto desse olhar É estranhamente descarado Para um peão A maioria da sua alha Tem olhos vazios Como de cadáveres O que é natural Já que Vocês se erguem dos mortos Mas em você Sinto algo diferente Será que você tem medo de morrer Assim como nós mortais Não se preocupe Casca vazia Três dias daqui Você estará ansioso Ansiando pelo doce abraço da morte Venha Seus sonsos Sonsos O cara meteu um sonsos Venha seus sonsos Inúteis Um ou mais complementos Foram adicionados Você ganhará acesso a eles Em medida do progredir do jogo Ok Ok, vou desligar o Ray Tracing Que meu jogo tá com 30 FPS Vamos lá que eu vou botar o jogo No baixo rapaziada Que meu PC não tancou Poxa, eu continuo com o trintão Será que esse jogo é fechado em 30? Não é possível Calma lá Não, não, não Me recuso Me recuso Me recuso Calma lá Caldar Tem alguma sobra pra me dar? Não, não tenho não Vou jogar com 40 FPS Doido Olha minha tatuagem na perna Dá pra ver Área da escravação Ou buraco Eu ia falar escravidão Um pouquinho errado só O que você acha que tá fazendo Preguiçoso? Andando Eu não consigo correr Odeio o jogo que não deixa correr no início Nossa, que agonia de jogo que não deixa correr no início De tanguinha Sim Os frisos estão latejando Não exagere tanto Mas daí eu apanho Esse lugar não é pra você É duro até o ponto Que até nós, peões Somos levados ao limite Não irrite o Supervisor Vamos seguir para o local É o que eu tô fazendo Ai, meu Deus Eu posso correr Meu Deus Por que eu pareço uma Jaguatirica correndo? Consigo pular? Como é que pula? Qual o botão de pular? Eu não consigo pular Não seria Sabe desobedecer O Supervisor não mostra a piedade Tá bom Onde é que eu tenho que ir? Onde é que é o Supervisor? Ah, tá aqui Olha ele aí É hora de trabalhar E ele só disse isso Ele só disse isso e foi embora E eu não preciso saber Com o que eu trabalho Pegue uma pedra Onde é que eu pego uma pedra? Aqui Provavelmente Tudo pronto pra botar a mão na massa? Comece carregando as pedras Pra fora do poço aos fundos E as traga aqui Ah, ele vai me ensinar Um sistema de carregar Que tem no No primeiro jogo Provavelmente é isso Então tutorialzão É isso, né? Sistema de carregar coisa O meu personagem alto Exatamente por isso Ah, ele me ensina a pular também Pegar item Ok Onde é que eu coloco isso? Aqui? Fez um bom trabalho Agora a próxima etapa é Eita! Correi pra ver o que tá lá O tumulto é esse? Acho que deveríamos investigar Bora lá O B também corre Nossa, olha a barrinha de estamina Como ela pequenininha É um dragão, quer ver? O dragonzago na primeira Começa com um dragão de cara Esse daqui também vai ser assim Uuuu Uou, uou, uou Uou Qual foi? Uma medusa assim de cara Moleque logo de cara Uma medusa Essa criatura maldita Foi despertada Matem esse servil Mesmo que custe suas vidas Ok, o cara tá mandando a gente Matar esse bicho Será que eu vou lutar também? Tira-me daqui Tira-me daqui Agora! Agora! Nossa Mano, que cena linda Mano Mano Que cena incrível Mano Mano Mano, na moral Que cena maravilhosa, cara Eu tive que passar o jogo Só pra falar isso Mano, que cena incrível Que foi isso Mano, eu não ganhei esse daqui nunca Vamos ver se dá Ai, dá Calma lá Calma lá Calma lá Tem que usar uma das melhores mecânicas Desse jogo, gente Calma lá Escala Bate na escalada Empalamento São Jed Ok Ai, meu Deus do céu Calma Calma Oh, oh Qual foi? Oh Calma lá Eu vou escalar Eu vou escalar Tô nem aí Eu tenho que chegar nesse rosto Calma Eu quero chegar no rosto Calma Oh Aí Agora eu tô bem posicionado Nossa, mano É incrível ficar escalando os bichos Nossa, é muito legal, cara Esse jogo é muito bom Ah, moleque Fiquei sem estamina Trocar a habilidade da arma Tá Aqui eu mudo o escudo Eu dei uma batida Estranha Nossa senhora Tá As habilidades parecem ser parecidas com as do primeiro jogo Ela vai fugir? A gente matou? Eu faço assim? Rapaz O cara tá igualzinho você, Pip Obrigado, obrigado Era a intenção Aproveite para escapar quando pode Afinal Seu dever lhe espera Arais Você não pode Se demorar Aqui para sempre Não conseguiu ler Foi muito rápido Você perdeu suas memórias Com certeza Foi obra De uma moção Mas não se preocupe Tudo que deve fazer Eu deveria acreditar em seu destino Nascem Ah, eles mudaram Araisen para Nascem Serão? Droga Maldita criatura escapou E eu vazei Ei, volte aqui Atrás dele Despressa Agora a gente vaza Aqui, Nascem Agora a gente vaza Mete o pé Nossa, olha que jogo lindo Nossa, olha que jogo lindo Nossa, que jogo lindo Meu Deus, que jogo lindo Nossa, que jogo lindo Você deve pular É o único caminho Uhul Eu já respondo o chat, tá, gente? Só esperar Passar um pouco As cenas de ações aqui E cutscenes Eu respondo o chat Ninguém sobreviveria A uma queda dessa altura Nem mesmo Eita Meu Deus Um grifo Não fiquem parados aí Atirem nele Mano, esse jogo Mano, esse jogo Mal começou E ele já teve duas cenas Lindíssimas Vá Palma perdida Aprenda O que puder Sobre este mundo Que você deve vagar Espero ter lido certo Shadow of the Colossus Feeling Sim, o combate Desse jogo Me lembra muito Shadow Mano, olha Três cenas maravilhosas Uma atrás da outra Meu Deus do céu Esse jogo É lindo Desculpa Ali, ó Eu e ele Ali do mesmo lugar Ih, acertaram Meu 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 gripo Nossa Esse sangue Tá realista Demais, velho Que isso Olha a expressão facial Minha A rua Esse jogo Lançou mais cedo No PC Ah, eu esqueci de ler Foi mal, gente Ele pediu pra eu pegar Uma pedra Pra conseguir salvar ele É isso É isso Basicamente Ele pediu pra eu pegar Uma pedra O que aconteceu aqui? Ei, está tudo bem? O que aconteceu aqui? O grifo Aparece num momento Num momento E cai no outro E agora Você aparece na minha frente Então Era você Quem o montava? O milagre ter sobrevivido Acompanhe-me Até a fortaleza Vamos cuidar Das suas feridas E ouvir sua história Eu perdi meu amigo Meu amigo foi de vala mesmo Gente Eu tô com Será que eles deixam Eu nadar na água? Ah, não deixam Não deixam Ah, velho Na moral Eles não deixam Que sad Eu achei que eles Iam deixar Andar na água Já que esse jogo É novo No primeiro jogo Você não consegue Andar Mano, olha o tamanho Desse grifo Mano, olha o tamanho Disso Cara, é muito maior Do que do Do Dragon's Dogma 1 É muito É tipo Quase o dobro Do tamanho do Dragon's Dogma 1 Sim, bora acompanhar o cara O jogo tá rodando 50, 65 Opa, tem um baú aqui Ah, uma bebida salubre Onde exatamente fica A prisão onde você De ser fugido Com certeza não é Nada do gênero Aqui em Vermouth Será que ele é capaz Ele fica em um país Vizinho de Batal Não Isso é improvável Estamos isolados Em Batal Desde a guerra É difícil imaginar Que qualquer cidadão Não consigo ler É muito texto Ah, Goblins É melhor sacar sua arma Vai precisar Ok, bora lá Toma Nossa, agora O Goblin é tão fortinho Ai, qual foi? Coixinha Toma 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 Nossa, acabei Toma Nossa, mano Esse jogo é muito gostosinho Velho Nossa, tem Finalização Ataques maiores São mais destrutivos Mas deixam Mais vulneráveis Geralmente Há itens Que podem ser Piliados nos corpos Dos monstros Ou outros Cestas Tá, ele tá me dando Tutorial Quem quer que eu falha Vem aqui pegar dinheirinhos Tá me dando Tutorial básico Do jogo Ih, eu pulei sem querer Mano, olha como Esse Goblin Tá lindo Nossa, fui embora Mano, como é que Travar a mira Nesse jogo, será? Será que tem como? Deixa eu ver aqui Não vai ter Travar mira, né Jogador, mover câmera Redefinir câmera É, acho que não vai ter Travar de mira É, não vai ter Lindo Sim, eles estão Muito bonitos É que estão no Views do primeiro jogo Ah, mano Quer saber? Vem cá Toma Ai Oh Eu tava brincando Com o bicho, velho Calma Vai Ah, como é que Eu arremesso? Aqui Vai Mano, eu vou ficar muito Brincando de arremessar Goblin, cara Não tem como Bem-vindo Bem-vindas Nascente Nós, peões Estivemos à sua espera Por muito tempo O que é isso? O que é isso? Os peões? Ajoelham-se A você imediato Mas então Não será possível Que você seja O Nascen Ah, são os pawns Você busca Você busca a pedra Da fenda, não? Venha Por aqui Por favor A pedra da fenda A pedra da fenda Está diante de você Tá, ele vai me ensinar O tutorial de invocar os pawns Que nesse jogo Eles traduziram pra peões Esse portal pelo qual nós Esse portal pelo qual nós A legião de peões Tá, ela vai basicamente Passar o tutorial do primeiro jogo E eu vou resumir aqui pra vocês E vai jogar tudo Eu puxo pessoas de outra dimensão Por essa pedra É isso É uma pedra de summon Basicamente Ela tem espalhado em vários lugares do mapa E ela também serve pra teleporte Em alguns casos específicos Não sei se nesse jogo Todos vão servir Por causa que no primeiro era horrível Vamos lá Criar um personagem Passar o nosso brother agora Eu vou ser guerreiro Então eu quero um maguinho Fazer uma gata maga Não, eu vou fazer eu Eu vou fazer o meu canal Eu vou fazer o gatinho preto Do meu canal Pra ser o maguinho Esse daqui Esse daqui eu acho que vai ficar melhor Eu vou pegar esse daqui Depois eu altero o tom O tom dele pra preto Sinalizar mais, óbvio Primeiro que eu quero mudar Pra todo Todo da minha cor Eu quero ele preto Esse cabelo tá Ou coisa mais feca Tá lindo, cara Tá maravilhoso, velho Eu acho que eu nunca vi Uma coisa tão bela como essa Pior que sem cabelo Fica pior ainda Tá muito estranho Nossa, eu não vou fazer um gato não, velho Os gatos desse jogo São muito feio, cara São muito feio Tá doido Vou fazer uma manhãzinha Fazer essa daqui Ficou muito feio, cara Não dá pra tancar Vou pegar esse padrão aqui Essa base Só vamos deixar ela menorzinha Ela já tá minúscula Então tá perfeito A vocação dela vai ser mago Pra eu ter help E os magos desse jogo São mais Compassivos Dedicados e zelosos Um tipo obediente de peão Prefere abordagens equilibradas E focar em dar suporte Eu quero que você seja A minha suporte Então eu quero isso É melhor, né Nossa, é muito feio O personagem humanoide É muito mais bonito Que aquele bicho, velho Muito feio Vamos lá Já que eu não vou poder jogar Com a Mavis Porque eu vou ser eu mesmo A Mavis vai ser minha ajudante E o apelido dela vai ser Malvina Mary 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 Mar 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 Max May Vai ser May É isso Bem simplão Não vou inventar muito não É isso Vai ser só isso Joens são conhecidos por Transportar da fenda Pois são capazes de se aventurar Em outros mundos Além deste Ah, por causa Por causa do sistema de multiplayer Então, o meu peão, que é o Pão no jogo original, ele pode entrar dentro de um portal pra um amigo meu usar como no multiplayer o meu peão. É como funciona o multiplayer desse jogo. Quando voltamos, é nosso dever usar a experiência que ganhamos para ajudar você na sua própria jornada, Nassim. A partir de hoje, vou servir você como um fiel peão, que tudo que aprender além da fenda ficará à sua disposição. Tá, então toda vez que alguém invocar a minha Pão, eu tenho um vício do Dragonzog Mão, toda vez que eu invocar o meu peão e utilizar ele, ela vai coletar recursos de SSP pra mim. Tá legal. Ora, quem diria, uma invocação de peões na minha frente? Então você realmente é um Nassim. Estranho. Achei que o Nassim estivesse na capital. É, eu tenho um fake. Certamente deveria existir apenas um Nassim, não? Bah! Bah! Tá, agora eu vou ter que mudar o sotaque desse cara, calma. Bah, isso vai além do meu conhecimento, guri. Tenho certeza que o chefe devia saberá o que fazer. Mas para o nosso azar, ele não está, guri. Acho melhor guardarmos as perguntas pra quando ele voltar. Sinto-se à vontade. Eu tô fazendo um mineiro, né? Tô tentando puxar um gaúcho, tô fazendo um mineiro. Sinto-se à vontade. Eu não consigo fazer gaúcho. Eu sou gaúcho. Que doideira. Sinto-se à vontade pra fazer o que quiser pra até lá. Ok, obrigado. O que está me dizendo que perdeu a memória? Então quem sabe você deveria ir pra Melvin. Ela foi atacada pelo dragão há pouco tempo. Dizem que Nassim tem conexões profundas com o dragão. Se for o Nassim, talvez se lembre de algo importante quando estiver lá. Eu só quero uma roupa decente, assim. Eu não vou pedir muito. Ali eu consegui trocar de roupa? Esse jogo precisa de otimização, viu? O PC é fraquinho, não roda ali, não. Não conte com os dados salvos automáticos para salvar o jogo nesse mundo. É recomendado que você descanse regularmente em pousada se quiser. Assegurar a confiabilidade do seu progresso. Pô, eu só quero uma roupinha. Olá, você parece cansado. Esta noite você pode ficar aqui de graça. Mas a partir de amanhã, espero que me traga moedas. Como dizia meu pai, não há nada que uma boa noite de sono não resolva. Receio não poder oferecer mais que isso. Mas você encontrará pousadas refinadas que oferecem mais opções. Aproveitando a deixa, vai um conselho. Vale a pena se dedicar a uma vocação. Ela abre novas portas ou se abre. Na primeira oportunidade, você deveria ficar na pousada em Melvi. Se preferir ele ir pra lá, não vai ficar chateado, viu? Vai pra lá, então. Deixa eu falar com esse cara. Dá uma olhada no que eu tenho. Vai valer a pena? Dá uma olhada. Irmão, eu só quero uma roupa. O personagem tá andando literalmente com trapos já. Será que tem sistema de escalada? Não, não tem. Podia ter. Eu consigo pular pra cá? Ah, o jogo não deixa. Jogo ruim. Esse jogo tá real meio mal otimizado, eu acho, viu? Tipo, eles vão ter que otimizar melhor depois. Temos aqui que tem um baú, não tem? Já de saída? Tem certeza que é uma boa ideia? Você não me parece estar bem. Deveria pelo menos descansar essa noite. Acho que as camas estão livres no nosso planeta ali. Só não vá partir antes de se recuperar. Ouça-me. Aproveite pra descansar enquanto pode. Muito prazer. Ah, ela vende roupas. Deixa eu ver uma roupa. Nossa, 800! Tá, deixa quieto, moço. Depois eu falo contigo. Ah, vamos dar mais uma explorada por aqui antes de continuar. Tô muito fraquinho. Pode guardar as armas, provisão. Como é que eu guardo as armas? Aqui, achei. É esse botão. Aqui, o que temos? Nada. Uau. Pô, achei que esse jogo ia ser um pouquinho mais livre. Sinceramente, comparado ao primeiro. Achei que esse aqui ia ser um pouco mais saudável nessa parte de liberdade. Vamos lá, larga de termosia. Seria suicídio se aventurado nesse estado. Ai, tá bom. Ei, ei. Vou lá deitar, porque o chatão não deixa. Ei, ei. Calma lá. Moleque, eu só não te dou um soco na cara, porque eu provavelmente não consigo. Porque esse jogo não deixa, tá bom? Mas escuta aqui no teu ouvidinho. Você é um trouxa, tá bom? É isso. Só pra ele aprender quem é que manda nesse lugar. Quem é o Nassenha aqui, hein? Quem é o Nassenha? Eu ou você? Hein? Hein? Bora deitar. Temos que descansar. Mesmo que o sol ainda... O sol ainda alto. Bora mimi. A Mavis upou. Mavis, como é que você upou? A gente só dormiu, Mavis. Nossa, eu sou muito alto. Meu Deus do céu, eu sou bizarramente alto. Alto lá. Você deve ser um soldado, não? Do contrário, seria uma surpresa conseguir voltar inteiro. É que a ordem de mortos tem assolado a área ultimamente, sabe? De onde que enviar recrutos pra lutar contra eles. Ah, é? Quem foi enviado? Lachlan. Mas acredito que ele ficará bem. Sim, mas espero que fique aí mesmo. Ah, e quem foi enviado àquela direção? Akardo. Sinceramente, eu me preocupo um pouco com ele. O quê? As arpias foram... Foram avistadas naquele... Naquela área? Aquele jovem não conseguiria lidar com aquela esfera sozinho. Eu não sabia disso. Ah, quero ir ajudá-lo. Mas não podemos abandonar nossos postos. Diga-me. Você exala a valentia. Gostaria de nos ajudar? Não quero, seus otários. Vocês não deixaram... Vocês me obrigaram a dormir, cara. Não vou ajudar vocês. Não fica longe daqui. Apenas uma pequena caminhada. Partindo do portão principal. Bora lá, né? E a minha gratição. E a de Akardo também. Tenho certeza. Bora lá, né? Algumas missões são afetadas pela passagem do tempo e progredirão, mesmo sem o envolvimento do Nassim. Se você aceitar muitas missões ao mesmo tempo de uma vez, corre o risco de não conseguir completá-las a tempo. Ah, tem como eu saber? Sim. Missões. Ah, aqui, ó. Tem tempo. Ver no mapa. Mano, o mapa desse jogo é lindo? Vamos lá, como é que eu tiro o zoom? Ah, isso tá com o zoom? Nossa, nossa, nossa. Mano. Mano. Alô? Alô? Ah, não. É menorzinho do que eu pensava. Nossa, é bem menorzinho do que eu pensava. Como é que eu vejo? Como é que eu marco a missão no mapa? Quero marcar a missão no mapa. Priorizar. Vamos lá, é pra cá. Será que vai ter loading? Ah, não, agora não tem loading pra sair da cidade. Nascem pode usar quatro comandos pra se orientar e acompanhar. Tá, é pra mandar atacar, pra vir atrás de você, pra esperar ali e pra te ajudar quando você tiver se machucado. Tá. Uns goblenzinhos ali em cima. Vamos só ruxar, né? Tentar ajudar o amiguinho. É, aqui já, ó. Vamos lá. Au. Mano, como é que eu vou fazer? Eu não tenho ataque... Sai de perto que elas vão me botar pra mimir. Eu não tenho ataque de altura, de altura. Como é que eu vou fazer isso? Calma. Vamos subir, vamos subir. Cadê, cadê? Opa, acertei. Caiu no chão, caiu no chão. Caiu, caiu. Espanca, espanca, espanca. Pronto, morreu. Tô pro nível 3. Não tô fazendo absolutamente nada, mas já tô no nível 3. Ah, tem mais? Nossa, tem muito mais pra cá. Calmou, calmou. Vem cá, desgraçada. Mimi, mimi. Já era. Mimi. 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 Você escreveu o tutorial de como acorda do sono? Sinta-se vadiga repetindo, caindo, encontrando sono. Se o peão aliado é afetado, nasce e se aproxima. Ah, tá. Eu tenho que chegar perto pra... Eu tenho que esperar os bichos me ajudarem. Alguém tem que me levantar. Você pode ir por obseco... Descer? Aí, otária. Vai, bate. Bate. Mano, ela é gigante também. Nossa, todos os bichos desse jogo são muito grandes. Pronto, salvamos o Melvi. Acabamos com ela? Sim, acabamos com ela. Eu lhe agradeço. Não acredito que eu consegui derrotar aquelas criaturas sem sua ajuda. Acabei de me alistar e... Quando eu pensei que seria meu fim, fiquei paralisado. Fui salvo dessa vez, mas quem sabe eu não tenha a mesma sorte da próxima. Precisarei treinar mais até me sentir confiante e enfrentar feras sozinhas. Até acho que é melhor eu voltar, mas tenha certeza que relatarei seus atos aos meus superiores. Espero que possamos nos encontrar um dia. Cara fofo, velho. Mano, olha o meu personagem. Ver se ele não tá parecendo aqueles... Aqueles samurais de anime que são renegados e andam só com um fardinho de roupa, tá ligado? Eu quero uma armadura, rapaziada. Quando é que eu ganho uma armadura gigantesca, enorme? Deixa eu já fazer outra missão, que eu vejo que eu tenho duas. Para priorizar essa daqui? No rastro do dragão. Ah não, vamos focar nessa daqui primeiro. Ah, aqui tem os goblins, né? Não quero saber de vocês, morram. Eu não queria brigar com eles. Por que você veio brigar com eles? Nossa senhora, olha essa porrada. Olha uma barruzinha aqui. Como é que valeu a pena matar esses bichos? Ah, é destrutível. Saco. Eu queria tocar a panela e fazer... Mas eu já me perdi. Nossa, eu já me perdi. Tomara que dê pra dar a volta por aqui. Ah, aqui tem um baú. Ah, eu me perdi. Foi uma perdida do bem. É um baú. Vou olhar aqui dentro. Eu já olhei. Meio... Preferiu manter-me ao seu lado. Em batalha, ex-guiarei... Seguirei suas ordens de líder e suporte. Conversar. Assuntos importantes. É melhor retrasarmos o que houve. Ela vai... Ela vai me passar tutoriais? Eu irei servir com vigor redobrado. Que legal. Dá pra conversar com o peão. Pô, irmão. Eu tô com vontade de jogar com uma classe que eu vou ficar teleportando. Tomara que tenha uma classe assim. Talvez eu tenha ali levado um spoiler do chat ali rapidão. E talvez eu queira agora por causa disso. Talvez. Mas... Pô, como eu queria, hein? Não queria nada, hein? Mas como eu queria, hein? Oh, olá. Obrigado por... Ajudar o Arcardo. Foi um alívio vê-lo aqui em volta. Só um e salvo. Sim. E como foi? O pobre coitado não teria voltado com vida se você não tivesse intervido. Agora fique bem claro que ele ainda era verde demais. Nossa, verde demais? Nossa, verde demais? Foi uma forçação de barra, hein, filho? Eu acho que eu vou me irritar muito com o exagero de... De giras brasileiras que ninguém usa na tradução. Para enfrentar o combate real. Aumentaremos o período de treinamento. Os instrutores daqui são conhecidos por moldar os recrutas com um regime severo de treinos. Ah, falou no regime de treino. Devo admitir que... Sou tentado a te recrutar. Alguém com sua experiência nos seria muito... Obrigado. Acho que é comigo que ele tava falando. Espero que seja comigo. Conseguimos proteger. Quem sabe seja um sinal de boas coisas que estão por vir. Mano, eu já joguei uma hora. Jogo? E eu não sinto que eu nem... Eu sinto que eu ainda nem saí do tutorial. Tá ligado? Que viagem. Eu queria uma armadurinha, viu? Será que eu tenho uma armadurinha aqui? Eu não sabia. Será que eu consigo tirar minha bota? Será que eu consigo ficar só de cueca? Vamos ver. Vamos ver. Eu consigo ficar só de cueca. Mentira. Esse jogo é incrível. Tudo está acabado. Deste é provisões e materiais para fabricar armas e armaduras. Está difícil conseguir esses produtos com tantos monstros vagando pela entrada ultimamente. Mandei o Marco reunir o que precisamos, mas acabei percebendo que a lista está incompleta. O que me diz? Pode me fazer um favor? Pagarei você. É claro. Vamos lá, né? Estou fazendo nada mesmo. Ainda bem. Aqui está. Leve a lista de materiais adicionais para o Marcos. Ele deve estar em algum lugar no norte daqui. Traga a lista a ele e deixe que ele cuide do resto. Eu consigo comprar uma calça? Só uma calça? Na moral, só uma calça. É tudo que eu peço. Uma calça. Uma calça e uma camisa. Eu consigo comprar uma camisa? Não posso usar essa camisa, saca? Eu consigo comprar uma calça. Mas não sei se eu quero gastar dinheiro com uma calça, viu? Estou com dois pipocos já. Pô, mano, eu não sei se eu compro uma calça ou não. Eu vou comprar. Dane-se. Equipar compra, sim. Conferenciador em busca. Tá, eu quero fazer isso daqui. Bora lá. Nossa senhora. Bora lá. Ele deve estar aqui em cima, né? Está aqui mesmo. Consegui tudo da lista. Sem querer me gabar, mas foi um excelente trabalho. Ei, precisão de alguma coisa? Pregar a carta, né? Isso é a Merce God Jalfei. Deixa eu me ver. Droga, ele também quer esses materiais, é? Achei que já tivesse terminado. Por que tanto tenho que fazer tudo sozinho? Já tenho muito a carregar. Você está uma folga só. Tem um jeito nessa lista para mim. É rápido. Quero voltar ao acampamento quanto antes. Ah, ele está lendo que está escrito na carta. Entendi. Fale-se para essa. Você sabe o que fazer. Ah, não. Ele está falando para mim? Ele me chamou de vagabundo. Na minha cara. Bebidas solubres. Eu preciso de bebidas solubres? Deve ser ali, ó. Esse itemzinho aqui, ó. Mano, esse personagem caindo é muito bizarro. Olha isso. Olha o jeito que ele cai. Olha isso. Parece que ele vai dar de cara no chão, velho. Que agonia. Olha o que eu preciso pegar. Consiga, para Marcos, três batatas ágatas e duas bebidas. Três batatas ágatas. Quanto é que eu tenho no inventário? Deixa eu ver. Tenho uma batata ágata e uma bebida saluda. Nossa, vai ser questzinho de ficar andando por aí para tentar pegar os bagulhos. Erva de cura. Erva de alvorada. Erva de cura. Erva de cura. Arando. Arando. Batata ágata. Uh, falta só mais uma. Não. Mano, essa subida aqui está muito suspeita. Será que se eu correr, vai? Não, não vai. Ali é para descer, provavelmente. Onde é que tem mais batata ágata? Opa, mais batata. Aí, nice. Agora só falta uma água, uma bebida salubre. Onde é que eu consegui a desgraça de uma bebida salubre? Será que tem crafting e coisas? Itens. Ok. Eu tenho três batatas ágatas. Eu preciso de bebidas salubres. 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 Mano, esse jogo tem um clima ameno, né? Parece que está nublado. Tipo assim, não tem sol. Não tem aquele alaranjado do sol, sabe? Está tipo tudo muito cinza. Não está cinza. Não está apagado. Sabe quando tem uma nuvem atampando o sol? Parece que está com esse clima. Ah, eu tenho que achar a desgraça de uma bebida salubre. Onde eu vou achar? Mano, já que está essa bebida desgraçada... Mano, não faz sentido eu ter uma bebida salubre. Deixa eu pegar aqui. Olha uma bebida salubre. Olha, meu Deus. Se eu pegar aqui, eu vou rir muito. Não, foi só sem de ouro. Eu ia rir muito se eu metesse a mão ali. E eu realmente pegasse uma bebida salubre. Só porque eu falei no meme. Será que vai ter nesse cacareco aqui mesmo? Não, aqui só tem ouro. Ele de fera. Isso não é bebida salubre. Isso é lubre. Eu não sei. Eu sou burro. Desculpa, rapaziada. Pô, vacilo ainda não poder entrar na água, viu? Esse jogo podia deixar eu nadar. Cara, eu vou ver se não tem para vender lá na cidade. Porque, na moral, estou andando a meia hora nessa desgraça aqui. Não acho em lugar nenhum. Agora é lá para a cidade. Vou lá ver se o cara... Aquele cara vende. Porque está um saco. Já fica procurando essa desgraça. Não acho em lugar nenhum. Meu controle vibra agora quando eu começo a ficar sem estamina. Cadê aquele vendedorzinho lá? Ali, ó. Vai ter uma bebida salubre para mim, né? Por favor, me tenha uma bebida salubre. Você não tem! Eu vou chorar! Opa. Será que aqui vai ter uma? Por favor, tenha uma. Galhos secos, irmão. O que eu vou fazer com galhos secos? Ai, achei batata. Princesa! Essa batata ganhou meu coração, né, cara? Não tem como. Irmão, eu sou burro, gente. Eu não sei jogar esse jogo, não. Mano, eu estou há muito tempo tentando catar esse bagulho que eu não acho em lugar nenhum. Eu vou quebrar esses ovos, Dani. Não quero saber mais. Eu não acho, velho. Eu não acho essa desgraça dessa bebida ser lubre, velho. Está marcando que está por aqui, velho. Aonde, jogo? Aonde? Eita, dá para subir aqui. Eu não sei o que fazer. Meu Deus do céu. Eu vou ficar biluto até a... Mano, eu só quero uma bebida. É uma bebida. Não é o fim do mundo, não. Não tem sistema de craft nesse jogo. Não deve ter como criar coisas. Eu não estou sabendo. Tem como usar saia? Ah, não. É uma capa. Ah. Eu uso a saia. Combinar. Dava para ter feito uma bebida ser lubre esse tempo todo. Eu sou um imbecil. Mano, era só ter feito. Eu estou andando igual um imbecil para lá e para cá meia hora. Era só ter feito, irmão. Ah, batata. Pronto. Excelente. Sabia que eu podia contar com você. Aqui, fique com isso pelo trabalhão. Voltarei para o acampamento agora. Eles estão esperando por mim. Pode despertar. Mano, sério. Isso para mim é a pior parte do jogo. Se liga. Se liga do jeito que o meu personagem cai. Se liga. Mano, parece que ele vai dar de cara no chão, velho. É hilário, velho. Que jogo lindo, na moral. Tem que saber como otimizar melhor ele, velho. Ele só é muito pesado. Eu estou com o jogo em tela cheia ou eu estou em modo janela. Agora a gente vem aqui, né? Falar que terminemos. Agradeço por entregar a lista para a Marcos. Soube que você ajudou com a reunir os sorprimentos. Espero que não tenha sido muito trabalhoso. Enfim, você ajudou muito. Espero que possa contar com vocês serviço novamente, caso necessário. Meu Deus, um eu muito feio. Adoro atacar presas ferozes e prefiro a emoção de combate a coletar itens. Tenho autoconfiança e agio independente. Obrigado, eu acho. Não quero te contratar, não. Valeu. Deixa eu botar uma camisa agora? Quero botar um casaco. Feio. Mais bonitinho. Mas dá mais armadura. Ai, meu Deus. Estética. 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 Meu Deus, eu quero estética. Mas eu não posso ter estética, porque eu preciso ficar forte. Ai. Ai. Ah, não. Esse é mais barato. Falei mais a pena. É nóis. Tem um relógio no meu braço? Uma antena? Que desgraça é essa? Que desgraça é essa no meu braço aqui? Calma lá. Calma lá. Por que tem uma antena no meu braço, doido? Não guarda cotovelo, Pipi. Eles eram comuns na armadura, porque geralmente o ponto de articulação ficavam expostos. Justo, justo, justo. Ah. E agora? Pra lá, né? É o que sobrou. Muito curioso sobre esse ponto de exclamação aqui. Vamos ver o que tem nele primeiro, depois a gente continua. Fala com esse cara. Se eu estiver brincando de Nascen pra ganhar tratamento especial, eu irá se arrepender. Sua cabeça provavelmente será cortada em breve. Que isso, cara? Ah, droga. Eu achei que eu tinha derrubado a mulher. Eu ia cair na gargalhada aqui. Ah, velho. Que triste. Eu queria muito ter derrubado a mulher, velho. Mas o que é esse ponto de exclamação aí, doido? Não explica, não. Cara, por que parece que o meu personagem vai cair de cara no chão? Parece muito. Tipo assim, todo pulo que eu dou. Olha isso. Olha aqui, olha aqui. Se liga. Parece que ele vai dar de cara no chão. Olha isso. Ele vai se jogando o corpo pra frente. Calma lá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá parada. Por favor. Mavis, quieta. Fiz algo pra despertar a ira do meu mestre. Tá, isso tá muito estranho. Deixa eu te soltar. Tá muito estranho. Ficou muito estranho essa frase. Vou te soltar. Pip, tu... Arroba Pip, tu tá falando da queda. De alturas maiores é exatamente isso que acontece. Se cai de altura é suficiente pra causar fall damage, ele cai de cara. Eu acho que já tá bom o suficiente pra continuar um pouco, né? Eu preciso muito testar o dano de queda desse jogo. Não tem como. Ele só vai de cara, velho. Nossa, que incrível. Eu precisava testar, cara. Foi mais forte que eu, gente. Desculpa. Foi mais forte que eu. Oh, oh, que é isso? Que é isso? Vocês estão batendo no meu brother aí? Qual foi? Qual foi? Qual foi, hein? Achando que é quem, hein? O Chris Bum, o Chris Bum, o C-Bum. Hein? Qual foi, irmão? Qual foi, hein? Se pegar teu corpo morto e arremessar longe ainda. Oh, dá pra mirar, velho. É muito louco isso aqui. Não dava pra fazer isso no anterior. Gifre de Goblin. O cara morreu, né? Cadê o cara? Cadê o corpo do cara que acabou de morrer na minha frente? Essa foi uma boa luta. Ninguém aqui teria ousadia de discordar. Eu ia fazer uma piada. Eu ia virar e falar e eu discordo. Mas no momento que eu cheguei perto dela, ela deu um toque aqui. Eu fiquei em choque. Mano, vocês viram que ela deu um high five? Isso foi incrível. Uma coisa que eu acho zoado no primeiro e eles decidiram manter no segundo. É você perder a estamina correndo. Mesmo fora de combate. Eu espero, pelo menos, que nesse tenha cavalo. Porque, nossa, como era chato no primeiro. Ficava a maior parte do jogo andando, tá ligado? Ai, ficou de noite. Vamos voltar pra pousada, minha querida. Não tô afim no early game de andar de noite por aí. Vou só vazar correndo. Opa! Ninguém mexe com o meu brother, não. Será que eu botei pra ela ser suporte? Então era pra ela estar me ajudando. Ebufa! 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 O tempo é um rio que flui de maneira irrefreável neste mundo. O que se reflete nas atividades e nos comportamentos de seus habitantes. As pessoas dificilmente ficarão nos lugares durante o dia. Podendo aparecer apenas de manhã, de noite ou no meio dia. Para passar o tempo, você pode se hospedar em uma pousada ou usar um assento especiais encontrados em áreas externas ou locais. Tá. À noite, você não conseguirá enxergar um palmo à sua frente. Junto à escuridão, vira um monstruos honrenos, tá? Tem sistema de apodrecer a comida. Certos objetos e estruturas que podem ser destruídos pelos seus ataques irão se regenerar. Ah, tá. Após um tempo. Tá. Alguém conserta coisas também. Ah, subiu um rank de invocação. Eu não enxergo uma bolhufa na minha frente. Agora eu enxergo um pouco mais. Ah, pra lá, ó. É aqui que eu quero vir. Bora mimir. Aí amanhã, de manhã eu saio pra... Pra coisar. Mano, eu mal comecei o jogo. Já passou uma noite, ó. Tá ligado? Aqui é um banco, ó. Se ele tinha falado. Vamos testar esse banco. E agora? Fico sentado aqui esperando. Tá ficando de dia mais rápido. Não entendi. Sinceramente? Vamos lá na pousada rapidão. Eu acho que vai ser mais tranquilo. Ah, vale a informação. Se quiser trocar a sua vocação, fica à vontade pra vir me... Olha aqui. Guilda de invocação. Mudar vocação. Olha só. Olha o que eu achei aqui. Nossa, mas a roupa de mago é feia, hein, gente. Olha o Perry, que lindo que ele é. Nossa. Gente, o Perry tá muito roubado. Gente, o Perry agora é só você apertar RB. Tipo assim, você não precisa fazer RB mais algum botão. É só apertar RB. Pronto, você é da Perry. Mano, eles mudaram muita coisa que tá bem melhor, velho. Que isso? Corte aéreo. É aquele que ele só dá duas facadas pro... Ele pula! Ensinaram o bicho a pular! É isso, rapaz. Pô, velho. Ah, eu não sei. Eu queria jogar com uma classe nova. Eu não queria jogar jogo de guerreiro inteiro, tá ligado? Ah, eu vou... Eu vou deitar. Ai, eu penso no que eu vou fazer depois, cara. Agora eu atacar... Eu não quero contratar vocês, irmão. Para de encher meu saco. Não ter mais load é um negócio muito delicinha, né, velho? Opa, mano. Opa, mano. Você tá fedidão, né? Vai tomar um banho, na moral. Tá precisando. Ali tem arpias. Ok. Vamos continuar... Vamos continuar até a próxima missão? Ah, é só um goblin. Eidão. Nossa, mas ela dá deb... Mano. Mago tá muito forte. Que isso? Ela simplesmente debulhou todo mundo na porrada. Mano, o Mago tá ridículo nesse jogo. Tu viu que ela literal, tipo, só espancou geral aqui. Por aqui, ó. Se liga, meu bem. Vamos lá. Ah, ela fazendo birra. Ela fica tentando me derrubar. Vai lá, então. Não quero mais você, então. Coitada. Será que ela fica brava comigo? Viu que apareceu um sim... Um simbolozinho ali, ó? Eu acho que eu vou parar de fazer isso, viu? Eu fiz no meme, mas apareceu um simbolozinho. Eu acho que ela ficou brava. Não vou fazer mais, não. Porco! Ó o canal do Rafainha Roche! Opa. Cutsines. Ah, Cutsines, só pra mudar o lugar? Então, esta é a Melvi. A cicatriz deixa pelo dragão. Se você caminhar pelas ruas, ajude a refrescar sua memória. Vai lá, então. Dá uma caminhadinha. Quando o Nassim aparece, também aparece o dragão. Essa é a verdade absoluta desse mundo. Ah, mas daí não é só matar o Nassim que o dragão morre também? Porque ninguém me manda de arrasta. Pobre Nassim. Pobre Nassim, só isso. Ok, vamos andar. Meu Deus do céu, cadê a cidade? Esqueceste o teu destino. Tua responsabilidade? Meu personagem tá lembrando de coisas? É lamentável, mas não te libertará do seu destino. É lamentável, mas não te libertará do seu destino. Eita. Ai. Eu tô com... Meu Deus. Meu papai. Mano, olha o tamanho desse bicho. Ah não, ele tá do tamanho do original. Ai, 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 ai. Gruta no pé. Bora, bora, bora. Nossa, mas já cansei? Nem comecei a escalada. Oh, droga. Deixa eu brincar de fingir que eu consigo derrotar um dragão. Vai, jogo. Ai, calma. Eu fiquei cansado em cima do dragão. Vai ser incrível isso. Vou sair voando. Meu Deus. Calma. Nossa senhora, é muito grande. Vou chegar na nuca. Olha o dano. Ai, eu salvei a mulher. Ai, vai doer. Ai, doeu. Rapaz. Será que tá vivo? Tá? Queimou um pouco. Ai, eu fui escolhido. Ai, nossa. Ai, que agonia. Rapaz. Dragão tá dragão, hein. Deste momento em diante. Deste momento em diante. Tu és o nascer. E é assim que será. Não, não é? Pode me ouvir? Mercer, 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 mantenha-se firme. Ué? Ué? O lugar voltou? Graças aos céus, como está se sentindo? Essa é a segunda vez que te vejo assim, não é? Você disse, segunda vez? Deixa eu fazer a minha voz, né? Você disse, a segunda vez? Não se lembra? Então esqueceu-se de ter me protegido das chamas do dragão? Você suportou as chamas no meu lugar e se queimou completamente. Foi horrível. Achei que tivesse morrido. Não conseguia ouvir a batida do seu coração. Não conseguia ouvir a batida do meu coração? Você viu o bicho arrancando ele fora? Mas você aguentou firme e, por um milagre, sobreviveu. Acho que eu me tornei o... Calma. Acho que eu me tornei o Nassen. Sim, sinto muito, mas não sei do que você está falando. Tem a ver com o motivo pelo qual te levaram para o castelo? Disseram que era para curar seus ferimentos se fossem... Disseram que era para os seus ferimentos serem tratados. Mas creio que você também não se lembra disso, não é? Eu sou o guarda da fronteira. Alguém com habilidades de um Nassen veio a este vilarejo. Sabe alguma coisa sobre isso? Ele veio atrás de você? Então temos que partir logo. Nossa, eu sou muito alto. Eu me fiz muito alto. Eu exagerei. Então podemos nos ver de novo algum dia. Até lá. Cuide-se. No original é a Rising, não é? No original eles me chamam de a Rising, não é? Ou eu estou louco? Ou é a Nassen mesmo? Eu lembrava que no original era a Rising, não é? Ah, excelente. De acordo com a descrição, a descrição do meu soldado só pode ser você. Fico feliz por te encontrar. O governante de Vermont, que atualmente está se recuperando da capital, se tornou Nassen aqui nessa aldeia. Se você declarar o mesmo, então devemos reportar a capital. Eu enviei uma carta antes de vir para cá, mas duvido que este assunto possa ser resolvido em sem sua presença. Faria a bondade de me acompanhar até a capital. Se você for mesmo o Nassen, será recebido de praços abertos. Ó, no entanto, peço que me perdoe. Dispersei meus soldados com o intuito de te procurarem. Não posso partir sem eles. Teremos que esperar até eles se reagrupem. Pensando bem, o Mercê Lenart também estava me perguntando por você. Talvez agora seja uma boa hora para ter com ele, tá? Talvez agora seja uma boa hora para ter com ele. Na última vez que eu ouvi, ele estava bebendo na pousada. Olha lá então, né? Muito prazer. Você quem salvou a vida de Urukia, não foi? Ela me contou. Gente, eu estou até agora no tutorial do jogo. Só quero lembrar isso. Fico lhe devendo uma. Urika é como uma filha para mim, aqui. Considere isso como um agradecimento. Agora, diga-me. Você está registrado em uma guilda? Talvez já saiba. Mas registrar-se em uma guilda garante acesso a treinos especializados, que são úteis quando se segue uma vocação. Bem, assim fica difícil. Você só precisa falar com o dono da pousada para se registrar. Vai lá. Não demora nada. Se quiser saber mais sobre as vocações, talvez eu possa te ajudar. Perguntar sobre outras vocações. Se você se dedicar a uma vocação, irá descobrir novos caminhos e qualificação que abrirão por tempo. Experimente a vontade. Vou recusar a oferta por enquanto. Bem, em todo caso, não há resposta errada. A escolha de vocação só depende de você. Mas não vou mais tomar seu tempo. Passar bem. Tchau. Ok, tutorial de habilidade mestra. Agora, aqui que você estava. Venha comigo para a entrada do vilarejo. O chefe de Vigê está na sua espera. Olha lá. Esse cara vai me levar para a capital, provavelmente. Deve ser a última missão aqui. Essa história está bem mais envolvente do que a da primeiro jogo. Vou ser sincero com vocês. Estão me prendendo bem mais. Eu acho que principalmente por causa que as cutes se vitam. Nossa, é um bagulho de maluco, né, velho? Vamos lá, aqui. Antes de tudo, pode me acompanhar até a capital? Eu lhe agradeço. Está tudo pronto para partirmos. Ou precisa de mais tempo para se preparar. Bora, bora, bora. Ótimo, então vamos. Pô, mas é só seguir o cara. Não vai ter uma escolta braba nem nada do tipo. É só ir andandinho. Vamos lá, eu tenho um teste muito importante para fazer. Tchau. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Ah, desgraça. Isso, boa. Nossa, incrível. Não é aqui, né? Tipo, o acampamento está ali embaixo, cara. Espera um momento, vou mandar abrir o portão. Quem é essa pessoa que lhe acompanha, mercê-chefe de vivia? Um Nascen, ao que parece. Nascen? Outro impostor, você quer dizer? Vejo a ascensão do Sobran. Pouco adiantou para impedir que os charlatões fiquem de gracinha. Tenho lá minhas dúvidas. Este aqui tem a lealdade dos peões. O quê? Impossível. Você sabe também quanto eu que pode aprender apenas um assim. E ele está no palácio. Obrigado pelo lembrete, mas sei muito bem o quão absurdo são as ideias soas. Porém, como acho que não cabe a mim julgar esse assunto, prefiro dar parte à capital. Se for uma fraude, receberemos uma recompensa generosa pelo trabalho que tivemos. Mas se for verdade, quem sabe? Está tudo preparado. Venha, vamos atravessar o portão. Bora lá. Uma carroça estava vindo nos pegar, mas nem sinal ainda. Algo deve ter acontecido. É melhor seguirmos em frente. Ok. Temos que jogar fora. Matar uma criança com ela. Olha. Pedra de fendas esquecidas podem ser encontradas em vários locais. Ao tocar em uma, você tem duas opções. Restaurar a pedra de fendas esquecida. Permite que a fenda seja usada para evocar peões únicos. Evocar um peão de alto nível. Um único peão de alto nível será evocado. Não, vamos só usar normal mesmo. Meu Deus, caiu uma montanha inteira. Estão todos bem? Sim. Mais requisitos da fura do dragão. Sua passagem por aqui deve ter enfaquecido o solo. Bora, 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 bora. Toma. Mano, é muito gostoso o combate desse jogo, velho. O único problema é que às vezes eu tomo umas porradas que eu nem sei de onde é que eu tomei. Olha isso. Onde é que sai esse bicho? Onde é que sai esse bicho? Boa. Mano, dar fall damage nos bichos é muito gostoso. Não tem como. Estou esquecendo de lutear os bichos, né? Acho que a carroça não vai conseguir passar por esse trecho. Vamos continuar. Ela deve estar mais adiante. Ok. Para lá. Não quero te contratar, desgraçada. Vaza. Meu Deus. Essa galera, só porque eu sou o patrão, não tem que assinar a CLT de todo mundo, não. Qual foi? É Goblins? Se tiver alguma dúvida em relação a algo, tá. Ah, tem acampamento. Tiveram um queixo de acampamento, poderaram a barraca perto do resto de fogueira, encontraram pontos específicos do bloco selvagem, assim como descansaram no pousada. Ah, é uma pousada no meio do mar. No meio das coisas. Não quero não. Uma pousada a céu aberto. Da hora. Se ela falar comigo, bom mesmo. Acho bom mesmo. Se aquela mulher me chamasse para conversar, a gente ia ter uma conversa. O que é isso? Estamos encurralados. Ele está de volta. Gente, eu adoro esse bicho. Ah, ele está com meia vida. Ah, vai dar nem para a cosquinha. Vai dar nem para as cosquinhas. Se liga, se liga. Calmou. Opa, opa. Calmou, calmou. Diga, eu adoro esse daqui. Fica parado por Obisac por dois segundos. Toma. Toma. Ai, me derrubou. Engraçado. Ah, ele tampou o olho, porque eu fui lá batendo o olho dele. Agora ele fica com o olho tampado. Não tem como, cara. Esse jogo é muito bom. Está no pescoço aqui em cima. O cara está tampando o olho. Aqui eu fico imune a tomar ataque. E eu consigo bater nele. Mano, olha que luta épica. Tem um monte de gente empurrando esse bicho enquanto eu fico aqui em cima. Olha isso. Nossa, caiu. Quebrou o olho dele. Ele não morreu. Não, vou continuar batendo. Ele não morreu. Só desmaiou. Vamos para o olho. Oi, tudo bom? Vamos cegar ele. Olha isso, cara. Olha que bagulho muito da hora. Solta. Ai, vou tomar. Ai, doeu. Nossa senhora, calma. Eu estou sendo puxado pela correnteza. Eu fiquei com um de HP. Tem minha gratação, Mercê. Parece que eu o joguei mal. Eu poderia jurar que se fosse outro falso nascimento. Eu garanto-lhe, eles são muitos. Contudo, o valor ao vir nós nos ajudar mostrou a extensão do meu equívoco. Aceite isso como símbolo da minha confiança. Entregue a um dos seus sentinelas que guardam os portões que levam a capital e poderá ter uma audiência com o capitão Brunch. Siga o caminho em direção à capital. Não vejo necessidade de te manter sob vigília constante. E, além disso, tenho certeza que será um peso a menos em suas costas, não? Claro, se preferir continuar com nossa companhia. O seu lugar está reservado na carroça. A decisão é sua. Ah, eu posso escolher se eu posso fazer a missão da carroça ou não. O jogo deixa. Ô, você quer fazer a missão da carroça ou eu prefiro vazar? Aqui é esse desse acurrado. Você vem conosco? Ah... Eu vou para a capital por conta própria. Nossa, imagina se, na verdade, era só um fast travel. Eu ia entrar na carroça e tcharam. Tá ligado? Mudou de ideia? Eu vou com eles. Vai, eu vou com eles. Eu vou com eles, eu vou com eles. É que eu vou sentar aqui, ó. Eu vou com eles, eu vou com eles. Vamos de carroça, rapaziada. Não devemos adicionar um arqueiro ao grupo? Né, tá muito tranquilo. Vocês estão vendo que tem um cara bugado ali? Ele tá sendo arrastado. Mano, eu tô com medo de, tipo, ser só um fast travel. E é, tipo, pra trollar a galera que jogou o primeiro jogo. Porque o primeiro jogo tem uma missão de carroça, que é logo no início. E é um saco. Nossa, mas... Ah, ochilar. Mano, era super... Era um fast travel usar a carroça. Nossa, eu ia ficar meio ano andando. E a carroça é um fast travel. Nossa, mano, que maldade fazer isso. No primeiro jogo, a carroça é um atrapalho. Nessa daqui é uma ajuda. Ah, qual foi? A carroça é mó tranquilo. Ah, chateadão. Achei que ia dar um regizão, velho. Tobe que estava no caminho. Aspirante a nascer. Capitão Brunch, este indivíduo evocou um peão como uma pedra de fenda. Varia... Várias testemunhas podem confirmar. Admito que tive minhas dúvidas no começo. Mas parece que não foi só um truque. Não deve ser algo... Ah, Indole. Ele salvou a nossa pele. Ele salvou a nossa pele no caminho pra cá. Quero ter essa voz. Como decretado pela grande vontade do mundo. Só pode haver um único nascer. Ele reside no palácio. É de fato nosso soprano. Governante por direito de ver mundo. Nossa, são muito feios nesse jogo. Na vida real também, mas... Logo, esse salafrário não passa de um mentiroso. Você passará por um interrogatório. Se valoriza a sua vida. Não tem. Eu mesmo consigo... Nossa, eu não vou aguentar fazer essa voz desse cara por muito tempo, não. Eu mesmo conduzirei o... 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 Meu Deus, já disse que já perdi. Eu mesmo... Eu mesmo conduzirei o interrogatório. Fique de... De guarda do lado de fora. Não consigo. Minha garganta foi embora. Não dá pra fazer a voz desse cara por muito tempo. Lamento em minha insolência, majestade. Uh, que é isso? Lamento em minha insolência. Se a rainha regente soubesse da sua existência, temo que a sua vida estaria em perigo. Eu não tive escolha a não ser te tratar como um mentiroso. Do contrário, minhas ações atraírem um suspeito. Não entendo. Perdeu mesmo a memória? Neste caso, talvez seja melhor eu lhe explicar a situação antes de continuarmos. É você e mais ninguém. O Sobran governante. O único e legítimo deste reino. Há alguns dias, vossa majestade entrou no dragão... Enfrentou o dragão no vilarejo de Melvi e tornou-se Nassen. O povo regozijou para nosso verdadeiro líder aparecerá encerrando longos anos regenciais de Invermonte. Porém, nem todos celebraram sua chegada. Eita, cutscenes. Sua chegada pode ter arruinado todos os planos da Disa. Durante o governo do último consul, ela agiu como rainha, mandando e desmandando ao seu bel prazer. E logo após a morte dele, quando era certo que o filho tomaria o lugar do pai, O castelo foi avisado que havia... Ih, não consegui ler tudo. Para Disa, sua existência é um obstáculo e continua a prosperidade da sua família. É impossível para um mortal assassinar o Nassen. Por isso, Disa optou por te raptar enquanto você se recuperava. Com o intuito de roubar sua memória com uma maldição e, então, te vender para abatar-o como escravo. Depois, ela preparou um substituto, uma mera marionete, para servir como sobrã em seu lugar. Nossa, que desgraçada! Mas com o seu retorno, majestade, não ficarei de braços cruzados enquanto a Disa mexe suas peças. Pensarei em algum plano para servir a nossa causa. Peço que me visite hoje à noite na taverna para discutirmos. Ok. E aí E aí Obrigado.